Todas as vezes que eu vou ao supermercado comprar comida e vejo como as coisas encareceram, fico pensando em como está difícil manter o mesmo padrão de vida de dois anos atrás. E também pensando nas pessoas que não tem trabalho, ou que muitas vezes não tem com quem contar, ou se ganham, se trabalham, recebem ali menos de um salário mínimo por mês. Se está difícil para a grande maioria das pessoas, imagine para essas. E hoje a gente vai conhecer um pouco dessa realidade. Aqui é a casa da Iracema, no Jardim Balneário Meia Ponte. Ela tem três filhos e cuida também de um neto e está recebendo menos que um salário mínimo. Vamos ver se ela abre aqui para a gente agora. Oi? Qual que é o seu nome? Natália. Natália aqui, que mora em Iracema? Sim. Quem está vindo ali? Sobrinho meu. É seu sobrinho. Olha, meu Deus do céu. Então vamos lá. A gente pode entrar? Pode. Opa. Opa. A senhora que é a dona Iracema? Sim. Mora aqui nessa casa. Mãe da Natália. Isso. Há um ano, a Iracema sofreu um derrame e por isso fala e anda com dificuldade. O lado esquerdo do corpo praticamente paralisou e ela treme muito. Precisa de ajuda para tudo e não consegue trabalhar. Eu fazia faxina, eu arrumava a casa da pessoa, aí agora não dou conta mais. Ainda perdendo a visão, aí está difícil. Diante de tanta dificuldade, a ideia de futuro dela é daqui a algumas horas, ou dia de amanhã. É um dia após o outro. Até porque não tem como fazer planos quando não se sabe nem de onde vai tirar o básico para viver. Onde o rapaz veio aqui, o filho da pastora, trouxe as coisinhas para os meninos, e trouxe um pacote de arroz. Aí está assim. Aí fica pensando. É o que acabar. O que nós faz? Quem traz mais leveza aos dias é essa garotinha muito especial, a Natália, de oito anos. Novinha, mas de uma educação que constrange. Ninguém pediu, mas ela tirou a cadeira e limpou para que eu pudesse sentar. Tão miúda, magrinha, linda. Mas o que mais me chamou a atenção foi como fala bem essa menininha. Conversamos. Como se quem me respondia, gente grande fosse. As coisas que a gente passa, é muito triste. Por que que é triste? Por causa, assim, ver assim, a minha família passando fome, e por isso que é triste. É difícil para você ver sua mamãe chorar? Sim. Mas eu queria até poder trabalhar, mas eu não posso, porque eu sou criança ainda. Ela faz questão de cuidar da mãe. É quem escolhe a roupa, ajuda a colocar, penteia os cabelos. A boneca dela não é de plástico, é a mamãe que faz esse papel. E que bonito foi ver esse amor de perto. Qual é esse meu sonho? É... 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 Sabe, peguei e comprei... É uma casa para a minha família. Mas eu te dou uma boneca. Você prefere a boneca ou a casa para a sua família? Uma boneca bem legal, assim. A casa. Existe pureza na resposta das crianças, já dizia Gonzaguinha. Mas nesta, sabedoria que a necessidade provocou. Com oito anos, sabe mais de doação de si pelo outro do que muito adulto por aí. Aqui é a casa em que a Irassema mora, que tem uma sala. Essa televisão não funciona. Ela não tem televisão. É um sofazinho, tudo de doação. Um quarto aqui. O outro que é o quarto da Irassema. E aqui a cozinha. Eles receberam doações recentemente e conseguiram comida, coisa que dá para passar aí o resto dessa semana. Mas na semana que vem, já não sabem o que vão fazer. Ela tem uma filha de 18 anos. Vem aqui. Ela está meio fugindo de mim, com vergonha, né? Mas me conta aqui um pouquinho sobre a vida de vocês. É realmente precisando e necessitando de doação? Sim, realmente. Tudo? Roupa? Tudo. É, como vocês podem ver, até móveis nós estamos precisando e nós não temos. Emanuela é filha da Irassema e mãe do Natan, de um ano e quatro meses, que veio de um relacionamento rápido. Ela não conseguiu vaga para ele no CEMEI. E até a Natália está fora da escola também, porque não conseguiram a vaga. Por conta disso, fica complicado até de a jovem assumir o emprego. E o seu filho, como você faz para cuidar dele? Os outros doando, minha mãe me ajudando. Inclusive, o moço que comprou os trem, comprou fralda para ele, porque ele estava até sem fralda. E ele já sabe, sabe? Tem vezes que ele está sem leite, ele fica de boa, ele não chora. Eu falo para ele que não tem e ele entende. Por ele ser uma criança, mas ele sabe. Todos eles sobrevivem de uma pensão de um salário mínimo que o falecido marido deixou a Irassema. Só que depois do derrame, ela teve que pegar um empréstimo para fazer alguns exames. E sobrou 600 reais por mês, sendo que 500 são para pagar o aluguel. Sobra 100 para todas as outras despesas. E o que hoje em dia dá para pagar com 100 reais, me fala? A conta não fecha. Eles precisam de muita ajuda. Eu sempre costumo dizer que essas histórias, essas famílias, essas pessoas cruzam o caminho da gente, cruzam o nosso destino para nos ensinar muita coisa. São muitas lições que a gente tira de uma história como essa. E eu queria muito que você me ajudasse a ajudar a Dona Irassema e a família dela. Qualquer quantia, eu sei que está difícil para todo mundo, está complicado para todo mundo num momento desse. Mas você pode, tira foto da tela da TV, compartilha nos grupos da família. Ajude a espalhar essa campanha de solidariedade. A chave Pix para você ajudar é essa aí, 018, o CPF, 209-731-58. Essa conta está em nome da Irassema Vieira Dourado. Se você puder ajudar, a gente agradece muito. Eu tenho certeza que lá em cima, Deus está olhando tudo o que nós estamos fazendo pelo nosso próximo. Então, eu espero mais uma vez que você me ajude e nos ajude a transformar a vida dessa família que está aparecendo aí na sua tela.